Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia! Pessoal, hoje eu estarei falando para vocês sobre um pouquinho desta belezura aqui, esse presente de Deus. Nos outros vídeos eu já mostrei rapidamente a flor, e agora estaremos falando um pouquinho sobre a planta. Esta aqui, pessoal, é a encíclia Oncidioides. É uma beleza de planta, um espetáculo de planta. Sou apaixonada nesse gênero, nas encíclias, tá? Essa planta aqui, ela é uma planta de poste grande. Ela fica grande, é uma planta grande. Sua haste floral, pessoal, pode crescer e vir até 100 flores por haste floral. Olha o tamanho da haste dessa planta. Olha, vou mostrar para vocês até chegar lá na base. Estão vendo? Olha, cheguei lá na base, olha o tamanho dessa haste floral. E ela pode ficar maior ainda, e pode vir com 100 flores cada haste floral. Esta planta está com duas hastes florais, tá? Aqui, esta aqui que eu estou mostrando para vocês. E aqui a outra, tá? Esta está com duas hastes florais. Então, ela pode ser encontrada na América do Sul, na América do Norte, tá? E em quase todo, em quase todos os estados brasileiros, podemos encontrar essa encíclia Oncidioides aqui. Tá, pessoal? Esta planta, ela é bastante exigente nos requisitos luminosidade, umidade, tá, pessoal? Essa planta gosta de umidade, gosta de luminosidade e outra coisa. Gosta de uma boa ventilação. Ela não gosta de ficar em lugares sem uma boa ventilação, em lugares cheios, onde o ar não circula, tá? Se você tiver uma boa ventilação, tentar pelo menos ter uma boa umidade ambiente, um substrato bem drenado, também não gosta de ficar com as suas raízes encharcadas, vocês terão sucesso no cultivo de vocês, tá? É uma planta de poste médio, como eu falei para vocês. O vegetal dela é enorme. Ela é um pouco diferente das outras encíclias. Olha o tamanho da folha. Olha o tamanho do pseudobulbo. A haste, pessoal, é enorme, é grossa a haste. Diferente das outras espécies de encíclia. Vou estar mostrando para vocês as outras aqui, a diferença da folha. Olha, essa é uma madeiroi. Essa aqui também é uma madeiroi rubra. Olha, essa aqui, deixa eu ver essa aqui qual é. Deixa eu ver aqui para falar para vocês a diferença. Também é uma madeiroi essa aqui. Vocês estão vendo a diferença do vegetal para o vegetal dessa aqui. Essa folha, a folha da oncidioide, se dividida a duas folhas da outra. Então, o número de flores por haste, uma planta bem cultivada, pode vir até 100 flores por haste floral. O colorido dela é um colorido que vai para o verde, o verde listrado. Está vendo essas listrinhas? O labelo é branco com listinhas também. Olha lá, as risquinhas lá. Está vendo que coisinha mais linda? Tem um perfume super agradável pela manhã. Na hora do plantio, substrato bem drenado. Tá bom? Pode plantar em toquinhos, cascas, sanção, acoplar em cachepô. Vai bem em vaso de plástico também. Por gostar de uma boa umidade, vaso de plástico também. É muito bom no cultivo para essa enciclêa aqui, pessoal. A coloração é essa que eu falei para vocês, né? Vai para o esverdeado, para o marrom. Boa luminosidade, boa umidade, substrato bem drenado. Ela forma tolceiras enormes. Está vendo? Deixa eu mostrar para vocês. Olha a tolceira. Quando ela acabar essa floração, ela veio assim, tá? Essa floração aqui, ela veio com os botõezinhos fechados. Dá dando para vocês verem que ela está abrindo ainda, olha. Elas vieram assim, fechadinhos. Agora estão abrindo. É uma floração duradoura. Dura bastante dias, tá? Dura mais de 15 dias. A floração das enciclias. É bem durável, as flores. A adubação para essa planta, pessoal, é o adubo com B&G. O adubo que eu uso aqui é o B&G e o 20-20. Então, ela entolceira rápido. É uma planta que entolceira bastante. Se você for fazer cortes nela, tá? Saiba que você, se você tirar menos de 3 bulbos, a planta fica fraca, tá? Cortes, você tira de 3 bulbos. Menos de 3 bulbos, a planta fica fraca e demora o desenvolvimento, tá bom? Eu não gosto de fazer cortes com menos de 3 bulbos, não. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. A belezura dessa lindeza aqui, essa enciclia Oncidioides, um espetáculo de cor, de forma. Olha o labelo, apaixonada nesse labelo, gente. É linda. Fiquem com essa belezura de planta, pessoal. Eu espero ajudar vocês no cultivo dessa lindeza de planta. Olha isso. Vou pegar um pouquinho, as que estão ao fundo, para vocês verem. Fiquem com essa belezura de planta. E eu vou pedir para vocês, mais uma vez. Não se esqueçam, pessoal, de curtir os vídeos, de comentar, compartilhar com seus contatos, para que o nosso canal cresça cada dia. Conto com a colaboração de cada um de vocês. Quando começarem a assistir o vídeo, vai lá, deixe seu joinha. Não esquece, não. É muito importante para o canal, viu, pessoal? Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.